Olá, seja bem-vindo a mais uma aula para o curso de e-commerce. E nessa aula, a pedido dos membros da Escola Ninja WP, vamos falar sobre catálogo. Como deixar o seu e-commerce em modo catálogo. O que é o modo catálogo? O modo catálogo é uma espécie daqueles panfletos que você pega de supermercado. Você tem ali todos os produtos com as descrições, só que você não consegue comprar. É mais para a pessoa visualizar mesmo o produto. Nativamente, o e-commerce não permite isso. Você é só disponibilizar os produtos em modo catálogo. Então, para isso, nós precisamos do plugin WIFE Catálogo, que é esse plugin aqui. Que é este plugin gratuito. WIFE, o e-commerce, catálogo mode. Você vai instalar ele no seu WordPress, é bem tranquilo de configurar. Assim que você instalar ele no seu WordPress, você vai vir aqui em WIFE, catálogo mode. E aí, você pode habilitar essas opções aqui conforme a sua necessidade. Adicionar o produto no carrinho, se você quiser ocultar, para a pessoa não conseguir adicionar o produto no carrinho, já que é um catálogo, não faz sentido ter o carrinho habilitado. E desabilitar a página de carrinho, ok? Pronto. É só isso. Claro, você tem que habilitar essa opção aqui também. Feito isso, basta você vir aqui na sua página de shop, onde que lista todos os produtos. Só clicar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui a minha página de shopping. Deixa eu pegar ela aqui. Loja, né? Ou shopping, loja. E adicionar o shortcode ou o IDG, conforme o tema que você está utilizando. Se você estiver utilizando a Vada, Bitem, Div, entre outros plugins, entre outros temas, basta você chamar o IDG. Aqui eu chamei o IDG padrão mesmo do e-commerce. E aqui está o nosso modo catálogo ativado. Veja que não está exibindo o preço. Olha só. Você tem aqui somente os produtos mesmo em modo catálogo. E quando você clica em cima de um produto, ele redireciona para aquele produto para a pessoa ver a descrição dele. Esse produto em si não tem uma descrição, porque esses produtos que estão aqui são produtos de teste, né? Aqui, ó. Esse aqui já tem uma descrição. Você tem a embalagem de 20 litros, 50 litros. E aí, o que você pode fazer a mais do que isso? Você pode instalar o plugin de cotação para a pessoa pedir orçamento. Ah, ela veio aqui, gostou desse plugin, gostou desse produto, desculpa. E ela fala, beleza, como é que eu faço para saber o preço? Como é que eu faço para receber informações desse produto? E aí você vai entrar com o segundo plugin, que é esse aqui. Deixa eu só colocar isso aqui. Que é esse cara da WIF, request a coach, né? A gente vai instalar ele também, só para dar uma tunificada aí no vídeo. Clicar aqui em plugins, instalar plugins. Adicionar novo. E vou adicionar esse plugin da WIF também, que é para solicitar orçamento, né? Então a pessoa vai chegar lá e vai ver, opa, quero solicitar um orçamento. E aí está o plugin instalado, e aqui está a opção, ó, adicionar o orçamento. Então a pessoa vai vir, vai clicar aqui, adicionar orçamento. E pronto, né? Ela depois consegue vir e submeter todos os produtos para orçamento. Então é uma excelente forma aí de você expor seus produtos, expor seus serviços, sem que a pessoa consiga comprar, ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. E caso você tenha mais sugestões de aulas para o nosso curso de e-commerce, basta você enviar para os nossos canais de atendimento. Um abraço.